Seja bem-vindo ao nosso quarto dia. Hoje é o dia do nosso chacra cardíaco, nosso coração. O nosso chacra cardíaco, ele energiza o nosso sistema circulatório, cardiorrespiratório. Ele é centro de amor, sabedoria, alegria. Vamos fortalecer toda esta conexão. Vamos fortalecer este chacra cardíaco, que quando aberto nos possibilita sermos mais amorosos, termos mais paz, felicidade e preenchimento. Então, já em uma posição confortável, se conecte com o seu coração. Hoje é um dia muito especial, a cor verde. E eu gosto muito de imaginar uma floresta bem verde. Hoje, esse dia eu gosto de imaginar uma chuvinha gostosa. Eu posso estar no meio da floresta, sentindo os respingos, sentindo essa energia. Esse é o meu cenário, que não precisa ser igual ao seu. Aproveitando, use a sua criatividade que ativamos ontem. Se conecte com o que realmente tem importância para você, com o seu cenário favorito, na cor verde. Com o seu lugar favorito, na cor verde. Vá respirando, trazendo todo esse ar, toda essa energia para o seu coração. Para a área do seu peito. Talvez você se desafie hoje com uma respiração ainda mais profunda. Sinta o ar pelas suas narinas, descendo pela garganta, passando pelo coração, fazendo todo o caminho na área do estômago, umbigo, área pubiana. Sinta o ar. Entre o períneo. Respirando. Respirando. Profundamente no seu tempo, trazendo amor. Focando no seu coração. Focando no seu coração, na área do seu peito, neste lugar verde, nesta energia verde. Se respeitando. Se respeitando, trazendo calma, acolhimento para você. Amor. Amor. Paciência. Paciência. Paciência para enfrentar todos os desafios que te esperam. Amor. Com toda a força e confiança que você já tem. Já passamos por todos esses chakras. Hoje é dia de trazer o amor. O amor para o seu coração. E desbloquearmos esse chakra cardíaco com o nosso próprio poder e força. Com o seu poder. Com a sua força. Presença. Respirando com o seu suco em mãos ou com ele na sua frente. Aonde for melhor para você. Com muita presença. E foco. Inspiramos com a afirmação. Eu sou o amor em todos os sentidos 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 E respira Amor, compaixão, perdão, aceitação Vamos trazer mais amor para este dia Mais felicidade Mais paz nos seus relacionamentos Com você mesmo Com as pessoas Com o mundo Com a natureza Ainda usando o poder da sua imaginação Nesse lugar verde Eu ainda aqui na minha floresta Uma chuvinha fresca Me conectando com essa energia verde Aos poucos vou abrindo os meus olhos Preparando o meu corpo O meu coração Só na minha mente Só na minha mente No meu espírito Mas no meu físico E aos poucos Eu vou bebendo devagar Esse suco que eu preparei com muito amor Eu vou levar o amor E quando eu termino Eu vou levar o amor Para o meu dia Eu vou levar o amor Para as minhas ações Tudo que eu fizer hoje Eu vou colocar o meu amor Eu vou estar aberto Eu vou tratar e olhar as pessoas Eu vou tratar e olhar as pessoas Com amor Eu vou usar o amor em tudo que eu fizer E comigo eu levo essa frase Eu sou o amor em todos os sentidos Ativando essa energia Muito obrigada Tudo que euienna Eu sou o amor E aí Eu vou raison